E aí mamãe, já tá aqui ó Já tá aí, vamos ver o que que é Já tá aqui, é um bago É um bago, mamãe Um dois, um dublê Um dourado, olha amor Um dublê É um sassari, um bago amarelo Filma de pertinho pra galera ver que bonito Eita coisa boa Ai Eita dublêzinha, gostoso demais Pegar dublê, né Aê Aê, filmar Tá vindo quase aqui na minha cara Top, 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 top Olha Agora eles ficaram pertinho aqui Pra mostrar pra vocês Lindão, série ouro e série prata Parabéns Obrigado